Você sabe a importância do abitice? Olá, eu sou Jaqueline Siebert, arquiteta, e nesse vídeo eu vou te contar sobre a importância do abitice para o seu imóvel. O imóvel é considerado concluído quando você tira o abitice dessa obra. Os pontos positivos é que valoriza o seu imóvel para compra e para venda, e se for um imóvel comercial, você consegue tirar o alvará de funcionamento. Mas não são só pontos positivos. Os pontos negativos é que ele é bastante demorado, porque ele passa por vários órgãos públicos e também um pouco caro. E por ser caro, é por isso que as pessoas sempre deixam para fazer só quando precisam. Não importa o padrão da sua casa, se ela não estiver averbada, ela não vale como imóvel construído. O abitice, ele se inicia com a vistoria da prefeitura. O fiscal, ele vai até o seu imóvel e vai ver se a sua obra foi executada de acordo com o projeto aprovado. Depois da vistoria do abitice, você precisa tirar a certidão negativa do INSS. Você tem que preencher alguns formulários e levar até a receita para que eles façam a verificação. Existe o pagamento de uma guia para poder finalizar essa etapa. Agora que você já tem a documentação pronta, que é o alvará de construção, o certificado de vistoria de conclusão de obras, a RRT ou ART, certidão negativa do INSS, você vai até o cartório de registro de imóveis, onde o seu imóvel está registrado e daí você finaliza a parte da sua averbação. Lá no cartório de registro de imóveis, os oficiais vão registrar na matrícula que este imóvel está construído, recolheu e pagou todos os impostos e está finalmente concluído. O abitice, além de ser uma exigência legal para que o seu imóvel exista de fato, ele também é importante em uma eventual partilha de bens, como um inventário, um divórcio ou simplesmente a venda do seu imóvel. Eu sei que isso parece um pouco complicado e parece que você vai ter algumas dores de cabeça para tirar essa documentação, mas para isso existem arquitetos e engenheiros que podem te ajudar por esse processo. Eu mesmo fico à disposição, caso você necessite, pode vir conversar comigo. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais!